As plantas daninhas acompanham a atividade agrícola exercida pelo homem, causando sérios prejuízos que giram em torno de 2 a 98% quando não realizado o seu controle. Essas plantas, elas causam um prejuízo pela competição pelos recursos do ambiente, principalmente a água, luz e nutrientes. Então, quando dá a presença de uma população elevada de plantas daninhas, principalmente nas fases iniciais de desenvolvimento da cultura, essas perdas em produtividade são mais elevadas. O objetivo do controle é justamente eliminar essa infestação de plantas para que elas não causem esses prejuízos. As estratégias que nós temos para eliminar essas plantas são, basicamente, o manejo pré-semeadura, ou seja, a dessecação, e o controle das plantas daninhas nos estágios iniciais do desenvolvimento da cultura. Nessa fase inicial, é aquela fase onde a cultura necessita se desenvolver no limpo para que nós possamos fazer com que os recursos do ambiente sejam destinados somente para a cultura. Dentre as possibilidades que nós temos para eliminar esta matocompetição inicial, é a utilização de herbicidas numa pré-emergência, ou seja, antes da emergência da planta daninha e da cultura, ou mesmo através da aplicação de herbicidas pós-emergentes, ou seja, após a emergência da cultura. No caso da aplicação de herbicidas pós-emergentes, é necessário que nós façamos esse controle nos estágios iniciais de desenvolvimento da cultura. E em nós fazendo essas aplicações nas fases iniciais, em muitas situações nós necessitaríamos de mais de uma aplicação de herbicidas em pós-emergentes, o que pode ser prejudicial na medida em que nós vamos pressionar muito a utilização desses herbicidas no ambiente. Então a possibilidade que nós temos, ou a alternativa que nós temos, é trabalhar com herbicidas pré-emergentes, que são herbicidas que vão possibilitar um residual, ou seja, uma ação nas sementes existentes no solo, impedindo que essa planta daninha emerja e venha a competir com a cultura. Em relação ao uso de herbicidas pré-emergentes, nós realizamos no ano de 2016 um experimento com dois cultivares onde nós procuramos identificar o impacto do uso de herbicidas residuais nesse momento de controle. O que nós percebemos? Que quando nós utilizamos herbicidas residuais junto com a operação de dessecação da cultura, nós conseguimos fazer com que a necessidade de utilização de herbicidas em pós-emergentes seja retardada de 20 a 25 dias, o que faz com que nós consigamos diminuir a pressão de uso do herbicida pós-emergentes, impactando menos em perdas de produtividade na cultura pela mato-competição inicial.